Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Ripona. Ele teve uma vida extraordinária e é uma figura fundamental na história do cristianismo e da filosofia. Talvez você tenha ouvido falar sobre ele, mas você conhece realmente a história desse grande personagem que faz parte da Patrística? Agostinho nasceu em 13 de novembro de 354 d.C. na cidade de Itagaste, na província romana da Numídia, atual Argélia. Sua mãe, Mônica, era uma cristã devota, enquanto seu pai era um pagão. Agostinho recebeu uma educação muito boa em retórica, em filosofia, em Cártago e depois em Roma e Milão. Mônica, ou Santa Mônica de Ripona, como é conhecida, ela foi a mãe de Agostinho. E ela é uma figura muito importante na história do cristianismo e também na vida de Santo Agostinho. Mônica nasceu em Itagaste, na Numídia também, por volta de 331 d.C. Ela pertencia a uma família cristã, porém, ela se casou com Patrício, um homem que era pagão. E juntamente com ele teve três filhos, o mais famoso, Agostinho. Ela era conhecida por sua devoção no cristianismo e por seu compromisso em orar e educar seus filhos na fé. Ela enfrentou desafios no seu casamento devido à fé. Entretanto, ela perseverou em sua fé e na educação dos seus filhos. Um dos momentos mais significativos da vida de Mônica foi a conversão do seu filho Agostinho. Ele havia se afastado da fé e vivia de uma forma totalmente errada. Depois de um tempo, Agostinho teve uma experiência espiritual profunda e se converteu ao cristianismo. Após a sua conversão, tanto ela como seu filho compartilharam uma jornada de fé e aprendizado. Eles estabeleceram um forte vínculo espiritual e Mônica, a mãe de Agostinho, continuou a apoiar Agostinho em seu ministério e desenvolvimento teológico. Ela é lembrada como uma mulher que tinha um exemplo de devoção. Ela perseverava muito na educação e em sua fé e era uma mulher que não parava de orar. Uma das pessoas que ajudou Agostinho na sua conversão foi a sua própria mãe. Ela desenvolveu, assim, um grande marco na vida do seu filho. Agora, falando um pouco mais sobre Agostinho, durante a sua juventude, ele se afastou da fé cristã, levando uma vida de prazeres e ceticismo. Em Milão, ele entrou em contato com o bispo Ambrósio e começou a investigar a fé cristã mais profundamente. Essa jornada que ele teve, eu chamo de jornada da fé, fez com que ele tivesse uma conversão genuína em 386 d.C. Depois de sua conversão, Agostinho passou por um período de reflexão e retiro, vivendo uma vida monástica com amigos e seguidores. Em 391 d.C., ele foi ordenado sacerdote e, mais tarde, bispo de Ripona. Agostinho produziu uma vasta quantidade de escritos que influenciaram profundamente o pensamento cristão. Suas obras mais notáveis são Confissões, que descreve sua conversão de fé, e A Cidade de Deus, na qual ele aborda temas como a relação entre a cidade terrena e a cidade celestial. Ele teve um grande papel na história da igreja e contribuiu com a teoria do pecado original e a doutrina da graça divina. Tem várias obras dele que são conhecidas, mas Confissões, para mim, é um grande clássico. Confissões é uma autobiografia escrita por ele. Foi concluída em 397 e 398 d.C. E é considerada uma das primeiras obras autobiográficas da história da literatura ocidental. No livro, mostra as experiências dele. É uma exploração das lutas morais, intelectuais e espirituais que ele sofreu. E olha só, é uma grande obra, tá? Confissões é dividida em 13 livros. Agostinho descreve sua infância, juventude e os anos de sua vida antes de sua conversão ao cristianismo. Ele discute suas dúvidas, pecados e lutas, bem como seu relacionamento com Deus e sua mãe, Mônica. Essa obra é tão importante que moldou a compreensão da natureza do pecado, da graça divina e da busca espiritual. Muitas pessoas leem Confissões e estudam, até hoje, esse tema tão importante da história de Agostinho. Inclusive, os filósofos gostam demais dessa obra que ele fez. Em resumo, Confissões, de Santo Agostinho, é uma obra autobiográfica que explora as experiências de vida dele. Entretanto, houve algumas controvérsias e debates teológicos na época dele, principalmente com os pelagianos. Ele defendeu a necessidade da graça divina na salvação, argumentando contra a visão de Pelágio, de que os seres humanos poderiam alcançar a salvação apenas com base em suas próprias ações. Agostinho faleceu em 28 de agosto de 430 d.C., durante o cerco de Ripona pelos vândalos. Ele é considerado um dos pais da igreja e uma das figuras mais influentes na história da teologia cristã e da filosofia também. Agostinho de Ripona é lembrado como um pensador profundamente espiritual e filosófico. Sua influência é sentida tanto na igreja quanto no campo da filosofia, onde é reconhecido como um dos maiores pensadores da antiguidade. Então, essa foi a história de Santo Agostinho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.